E aí galera, mais um vídeo no canal, acabei de abastecer a Valentina aqui, não, tô gravando, minha mãe tá na garupa Mais um encontro aí do Feras, tá saindo aqui no final, hoje veio bastante moto, mais de Mais de 50 motos, foi top, veio o Kaique do Grau aí, JLS 86, KR6, veio uns moto fumadores aí, foi da hora Tá frio demais Perra, se já estão Caramba, tá frio demais galera Tá congelante Pior que eu não posso fechar a viseira, porque tô com a viseira espelhada Ah não, tá congelando Chilhota tá arisca hein, tá louca pra você nera Tá frio demais É doido de parar aqui Eita viatura, ah não, é o resgate, vixi, que Deus o tenha Caramba, tá frio demais Caramba, tá frio demais Tá frio hein, tá frio hein, tá frio, tá frio Eita Eita Ah não Vicente, cheio de buraco Meu pai é louco Meu pai causar mais do que eu Pega o coroa, cinquentão Tu vai por aqui ou por lá? Se bem que aqui é prático também, sabia? E por aqui também é bem prático Olha a lombada, segura aí A lombada quadrada Nossa, que saudade que tava de andar de moto Nossa, que saudade que tava de andar de moto A bateria da minha, tava quase aí É Cuidado com o radar ali na frente Ah não, não é aqui não, é lá na frente É aqui ó Ah não, não é aqui ó Ah não, é aqui ó Ah não Ah não Nossa, quantos brackets Cheio de buraco, olha Nossa, tá cheio aqui É o coiso É aquele barzinho lá que eu te falei Eu acho Deixa eu ver aqui mesmo Meu pai cansou demais Ah, não para ali não, come aí Ah, meu pai é doidinho da Silva Tá gravando Aí é o garagem? É o garagem, mas nunca vi tão cheio assim Vai, cara, não Ah, meu pai é doidinho da Silva Meu Deus, agora o pão vai acelerar Praia Grande Meu pai tá drenado hoje Tomar cuidado que ele sempre tem viatura Hoje não tem Isso aí, galera Vou finalizar o vídeo por aqui E tamo junto, é nóis Tchau